Estamos agora em Pangong Lake Nós vamos fazer uma trip de três dias e duas noites para o Nubra Valley e o Pangong Lake Fizemos uma parada para ver a maior estátua do Buda aqui em Ladakh Vamos dar uma olhada aqui dentro do templo agora Chegamos em Nubra Valley Esse lugar é mágico E bem turístico também Muitas pessoas vêm aqui para andar de camelo pelo deserto Olha essa paisagem, parece pintura O dia amanheceu lindo aqui nesse jardim em Nubra Valley Tomamos nosso chai E agora vamos continuar a nossa trip Olha a cor desse rio Dá uma olhada como são os banheiros públicos no meio da estrada Finalmente chegamos no Pangong Lake É um dos lagos mais lindos que eu já vi, tem vários tons de azul Gente, olha isso, é maravilhoso E o mais legal é que ele é tão grande que vai da Índia até a China Esse lugar é famoso por causa de um filme que foi gravado aqui Olha a cor dessa água Essa noite nós vamos dormir em uma cabana Eu vou mostrar aqui para vocês Olha que fofo A lua começou a aparecer A lua começou a aparecer Bom dia Olha essa vista, gente Pela manhã a cor do lago fica diferente Esse é um dos lugares mais lindos que eu já vi na vida Olha o que nós encontramos aqui no meio do caminho Marmotas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe o seu like e o seu comentário embaixo Daqui nós vamos voltar para Lê E pegar um ônibus para Manali Uma das estradas mais perigosas do mundo Se inscreva no canal e vem comigo